Bora falar de futebol? Bora falar de Santos Borré! Muita gente falando da contratação do atacante colombiano, vários clubes brasileiros têm interesse no jogador, ele não vai ficar no futebol argentino, não vai ficar no River Plate, pelo menos essas são as informações que chegam da Argentina, e aí claro que todo mundo fica de olho. Mas a pergunta que eu vou responder ao longo desse vídeo é justamente essa, vale apostar no Santos Borré? Ou ele é só um jogador de uma rápida passagem interessante, encaixou num time específico? E a gente vai tentar responder essa pergunta aqui nesse vídeo. Eu e você aqui embaixo nos comentários e nos likes também. Inscreva-se no canal que é importante, hein? Pra começar, é um jogador de 25 anos, então é um jogador que tá longe do momento em que tem o declínio na carreira, principalmente quando se trata de um centroavante, e ele tem essa característica de centroavante. Eu assisti a todos os gols dele pelo River Plate pra falar um pouquinho sobre ele. E é impressionante como ele tem característica de centroavante mesmo, aquele jogador que aparece no momento do funil da jogada, no momento da decisão da jogada, quase sempre ou na meia-lua ou dentro da grande área de frente pro gol. Poucas são as finalizações que ele dá nos gols que faz, em que ele não está na direção do gol, em que ele está um pouco pra direita do gol, um pouco pra esquerda, bate cruzado. Não, quase sempre ele está literalmente na direção do gol, de frente pro gol. E quando você tem tantos gols, quando você tem uma média tão interessante quanto ele ao longo da carreira, isso mostra que ele se posiciona muito bem. Porque pra fazer muitos gols dali, na carreira e não num ano específico, numa temporada específica, num time encaixado específico, você precisa ter bom posicionamento. Mais do que isso, ele não é um jogador lento. Então, vários dos gols que ele faz, ele faz infiltrando em velocidade. Ele joga muito no limite do impedimento. Ele joga ali, justamente entre os dois zagueiros, pra pegar aquela velocidade e cortar na direção do ponto futuro do passe, que vai vir entre linhas. Ele faz isso com muita frequência. E aí, muitas vezes, sai na cara do gol, na cara do goleiro, e você fala, nossa, saiu na cara do gol, saiu na cara do goleiro, driblou o goleiro, dois toques na bola, resolveu, mas a zaga falhou. Sim, em vários momentos a zaga falha. Mas quando o jogador repete isso em vários gols dele, significa que ele tem muito mérito e que ele é muito ligado. Tanto na velocidade, quanto no momento certo pra partir e não ficar em impedimento. Por jogar bastante na linha de zaga, no limite da linha de zaga, no limite do impedimento, eu fui buscar a média de impedimentos dos últimos três campeonatos argentinos pra ver se, de fato, ele sofria muito, por exemplo, com vários impedimentos a cada jogo. Travando vários ataques, tendo assim, precisando assim de cinco, seis passes no ponto futuro pra conseguir acertar esse movimento de não entrar em impedimento. E olha só que interessante. Ele tem uma média de três impedimentos a cada dois jogos. Ou seja, a cada 180 minutos, três impedimentos. Essa é a média que ele tem. Um impedimento e meio por jogo. Mas falando assim, é bobagem. É melhor pegar o número cheio. Três impedimentos a cada dois jogos. Então, ele não falha muito nesse movimento. Ele não erra muito nesse movimento. Ele acerta bastante. Não à toa, ele tem tantos gols nas últimas temporadas e muitos deles dessa forma. Eu diria que a maioria deles. Não precisando muito finalizar, por exemplo, com um domínio e depois driblando. Não, é um jogador de corte. Ele não vai partir pedalando. Ele não vai partir pra um drible de futsal. Ele vai partir pro corte, velocidade e chute. Essa é a característica dele e ele faz com muita qualidade. E aí que está a questão da aposta. Ele poderia, em um dado momento, ser um Borja, digamos assim. E por que eu vou usar o Borja como comparação? Porque o Borja, ele tem menos temporadas com muitos gols. Ele tem uma oscilação muito grande. Muito gigante. E aí, muitas vezes, o jogador está encaixado na equipe, por isso funcionou e precisa de uma característica específica. Já o Borja, olhando as temporadas dele desde 2015, ele tem números muito interessantes. E aí eu vou trazer a questão da aposta com alguma comparação em relação até a outros jogadores que estão no futebol brasileiro. Já falei um pouco das características. Aliás, ele é um jogador que bate com a direita e bate com a esquerda, mas preferencialmente com a direita. O primeiro gol que ele faz com a camisa do River Plate, ele recebe um passe do Enzo Pérez na direita. Aliás, é um dos poucos gols que ele não está na direção do gol exatamente. Ele está um pouco mais para a direita no campo de ataque como um ponta. No contra-ataque, recebe esse passe, bate cruzado. Há uma defesa, uma interceptação. A bola volta no pé dele e de esquerda ele bate e coloca para as redes. E aí, claro, ele usa nas emergências a perna esquerda. Não é muito comum, é muito mais a perna direita, por isso ele cai mais para a direita. Quando cai para a esquerda, ele corta para dentro para o chute. Bom, falando um pouquinho em relação às médias do Borré, tá? Em 2015, ainda no Deportivo Cali, ele faz 31 jogos e 16 gols. E a gente está falando de um jogador saindo da base e partindo para o profissional. 31 jogos e 16 gols, ou melhor, 16 gols em 31 jogos significa uma média de um gol a cada dois jogos. É uma média bem interessante. Em 2016, antes de sair para o Atlético de Madrid, ele é vendido por 7 milhões de euros, tá? Euros não são dólares, são euros. agora não tenho certeza. Ou dólares ou euros, mas enfim. Esse é um detalhe que pouco importa porque o valor é parecido e é alto. E ele foi vendido para o Atlético de Madrid e ele tinha 16 jogos naquele momento em 2016 e 6 gols marcados. Uma média de um gol a cada 3 jogos, basicamente. Mas ainda uma amostragem pequena porque na outra temporada ele fez 16 gols em 31 jogos. Então, mais um pouquinho, mais 15 jogos, o dobro de jogos, ele poderia melhorar ainda mais essa média de gols e até chegar a um gol a cada 2 jogos. No Atlético de Madrid, na Europa, ele não vai bem. Ah, então não presta. Peraí, o Gabigol, que tem uma média fantástica no futebol brasileiro e é um baita jogador, não conseguiu ir bem na Europa também. E por isso, eu daria uma negativa nesse argumento de que não vale a aposta porque não foi bem na Europa. Tem muita gente que usa esse tipo de argumento. Então, calma lá, o Pedro é outro que está mostrando cada vez mais capacidade de decisão e não foi bem na Europa. Não ir bem, aliás, muitas vezes significa que não teve tanto espaço, não teve tanta oportunidade e não que teve inúmeros jogos e não conseguiu balançar as redes. Mas o Borré tem um caso específico porque no Atlético de Madrid ele não conseguiu jogar. Ele jogou, de fato, aí sim, no Vila Real. Foram 30 jogos, 12 como titular e apenas 4 gols. Uma média baixa, é verdade, inegável, não foi bem. Mas aí ele volta e ele volta pro River Plate a pedido do Marcelo Gagliardo, River Plate compra 50% do passe dele naquele momento e ele começa a ter um momento de ascensão na medida em que o tempo vai passando. Então ele deixa pra trás esse momento da Europa em que ele teve poucas oportunidades e quando teve não aproveitou. E aí, ele chega em 17-18 e faz 8 gols em 33 jogos. Parece uma média baixa? Parece, de fato. Média de um gol a cada quatro partidas. Mas trabalhe aí com a ideia de que no futebol brasileiro, antes de falar disso eu vou trazer todas as médias. É mais fácil. 18-19 no River, ele faz 42 partidas, 12 gols. Em 19-20, média de um gol a cada quatro jogos. Na temporada 19-20, 30 jogos, 17 gols. Ele recupera uma média de dois gols, ou melhor, de um gol a cada dois jogos. Até melhora isso. Até melhora isso. Na temporada 20-21, são 20 jogos com nove gols, basicamente, um gol a cada dois jogos. Ele recupera aquilo que ele tinha na América do Sul anteriormente antes de partir para a Europa. Vamos lá. Trabalhando com isso, de 2015 para 2020-2021, ele tem aí uma temporada em que ele vai verdadeiramente mal, em que ele dá pouco resultado, e todas as outras, na América do Sul, ele funciona bem. Duas temporadas, talvez, você pode dizer, ah, não funcionou tão bem o Borré, porque em 17-18, um gol a cada quatro jogos, 18-19, um gol a cada quatro jogos para um centroavante. Pois bem, se ele fizer 60 jogos, o que no futebol brasileiro pode acontecer, muitos atacantes, centroavantes, chegam a 55 por aí, ele vai colocar 15 bolas na rede. Em muitos times, ele pode ser ou artilheiro ou vice-artilheiro no futebol brasileiro hoje com tranquilidade. Se ele conseguir atingir uma média de um gol a cada três jogos, ele vai, em 60 partidas, atingir 20 gols. E aí, é certo que é artilheiro na maioria das equipes. na maioria das equipes. Se ele atingir a média que ele tem no River Plate, 60 jogos, um gol a cada dois, ele consegue uma média de 30 gols na temporada. É muito gol. É muito gol. E aí, olhando para o futebol brasileiro, por que que vale a aposta no Borré? Justamente por isso, pelo conjunto de temporadas em que ele entrega resultados, sim. Em que ele entrega número de gols, sim. E isso mostra que ele tem muita capacidade de trazer uma média boa e de ser um centroavante que vai entregar, vai dar resultado. Olha só, o Thiago Galhardo, quem não apostaria no Thiago Galhardo? Ele tem duas temporadas interessantes. Hoje, muita gente apostaria no Thiago Galhardo. 53 jogos, 23 gols marcados nesta temporada. Na temporada passada no Ceará, 34 jogos, 12 gols marcados. foi muito elogiado. Antes, ele não foi bem. E o Thiago Galhardo, a gente está falando de um jogador de 31 anos. Nas outras temporadas, ele teve médias muito baixas. E muita gente apostaria no Thiago agora. O Claudinho, do Red Bull Bragantino, que deve ser o craque do Brasileirão. Olha só, em 2020, 49 jogos, 19 gols. Está falando de um meia, não é de um atacante, mas estou falando de apostas e de entrega de gols. Na temporada de 2019, 34 jogos, 8 gols. Aí a gente está falando de uma média muito próxima de um gol a cada quatro jogos. E todo mundo apostaria no Claudinho hoje. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, aí sim, é muito fora da curva. É espetacular o que ele faz, porque no futebol brasileiro, desde 2014, ele tem uma média de basicamente um gol a cada duas partidas. Um pouquinho abaixo, em alguns momentos, um pouquinho acima. Só quando ele vai para a Europa que essa média cai. No Flamengo e no Santos, ele derruba de fazer gol. O Marinho é outro que todo mundo apostaria. E ele tem três temporadas interessantes. E o Marinho já tem 30 anos. Ele tem três temporadas interessantes. No Vitória, em 2016, quando ele faz 43 partidas e 21 gols. Uma média aí de praticamente um gol a cada dois jogos. No Santos, nesses últimos dois anos, 28 jogos, 8 gols em 2019. Um bom número, um número interessante. Praticamente um gol a cada quatro jogos, próximo de três jogos. em 2020, 43 jogos, 24 gols. Uma média impressionante. Muita gente apostaria. Olhando para o Borré e para os números que eu falei, e muito pelos elogios que ele tem de performance, de entrega, no mapa de calor dele da temporada, ou melhor, das temporadas, você vê que ele não fica concentrado e parado na área. Ele está se movimentando o tempo todo. O mapa de calor dele é muito preenchido no campo de ataque, com mais força, com mais calor pela direita. Então, vale sim a aposta no Borré, vale o investimento no Borré do futebol brasileiro. Idade interessante, média de gols interessante ao longo da sua carreira. A Europa, olha com outros olhos para ele, porque ele já bateu lá no Atlético de Madrid, no Vila Real, e não ficou. E claro, agora, quer sair do River. Então, vai a aposta, é um bom jogador essa análise do Borré que eu faço. quero que você faça a sua aqui embaixo nos comentários. Ah, não espere muitas assistências, tá? Não é um jogador que dá muitos passes, justamente pelo que eu falei. Está sempre concentrado ali de frente para o gol, geralmente conclui jogada, não cria, não dá o passe final, e sim o chute final da jogada. Deixa no comentário aí o que você achou desse papo também, acho que é legal a gente trazer análises como essa, vai ter muito mais ao longo desse ano. E claro, deixa seu like, é importante para o canal, inscreva-se no canal que é fundamental, e evidentemente um abraço aos membros, meu muito obrigado. Valeu? Bora falar de futebol.